Nós vamos começar o programa com outra matéria também muito legal, uma novidade. É o Espaço Men, de Simbal de Souza, exclusivíssimo para os homens que gostam de privacidade, de conforto e lógico, de um corte bem feito, de uma barba bem feita. Olha só, saiba mais! Olá, nós estamos em Simbal de Souza e aqui é o Espaço Men, que está sendo coordenado por Taígo, esse novo projeto, está tudo reformado, tudo lindo, é bacana porque o cliente que vem aqui, ele se sente à vontade num espaço bem privativo? Isso, aqui se tornou um espaço bem exclusivo para a parte masculina, pelo fato de o cliente ele não tem acesso à parte feminina, que fica aqui do lado, então como o estacionamento fica aqui, quando o cliente chega ele já tem acesso direto nesse espaço. Já vem à vontade. Hoje a gente tem um modelo aqui que as pessoas estão acompanhando nas imagens, que você realmente deu uma mudada geral no cabelo dele, me conta qual é esse estilo de corte. Pronto, esse estilo de corte a gente chama fade, que é esse esfumaçado, o que significa que é esse esfumaçado. O dele, que eu fiz, foi o fade texturizado, que tem essas camadas de HD, como vocês perceberam, que eu estava tirando. A parte de cima a gente costuma dizer que a gente padroniza de acordo com o corte, a gente não corta, padroniza. A gente deixa a cabeça do cliente que é essa a intenção do corte, esse é o objetivo, deixar ela alongada, tanto na parte de trás como na parte lateral. Tem gente que gosta realmente do design na barba, chega aqui com a barba mais cheia e pode realmente deixar ela mais trabalhada. Como é isso, Thay? A gente pode trabalhar com essa barba, a gente pode fazer essa técnica que eu acabei de falar, que é o fade, não só no corte, como na barba também. E daí deixa a cabeça do cliente alongada. A gente consegue trabalhar a barba também, dando aquela arrumadinha para não ficar aquela desorganização. Agora, para isso, a barba precisa estar bem cheia ou às vezes aquela barba falhada, você consegue dar um jeito? A gente consegue. A gente consegue fazer uma pigmentação na barba, no qual a barba consegue ficar um pouquinho mais cheia, dar aquele aspecto de mais cheia. E do jeito que o cliente quiser, você consegue atender a expectativa, né? Consigo, consigo sim. Já tem um determinado tempo na área, já tem um pouco de experiência. Da maneira que o cliente quiser, eu consigo deixar até melhor uma desta parte. Que bom, que bom. Então você está feliz com esse projeto. Estamos aqui para convidar os homens que gostam realmente de um atendimento VIP para conhecer esse espaço humano aqui em Simvalde Souza, né? Com certeza.